O conceito de tratar varizes com laser hoje evita uma trombose amanhã, esse conceito foi um paciente que me explicou, ele disse Eduardo eu tive essas varizes aqui há um bom tempo e nunca me importava e agora que eu tenho uma trombose me arrependo por ter deixado ficar assim. Então eu aprendi muito com o paciente, sentindo ali a dor que ele estava sofrendo, sabia do problema, mas por falta de informação, por muito trabalho, vida corrida, a gente sabe que todos nós temos uma vida pesada diária, mas na hora que ele me contou ali ele disse Eduardo se puder tratar amanhã ou hoje por favor eu não quero ficar com uma trombose na minha perna. Então a varizes tratada com laser hoje evita uma trombose amanhã, tá? É isso aí que está na literatura e é isso aí que os pacientes nos ensinam com bastante firmeza, com bastante conceito diariamente aqui na clínica, essa frase aí, tá ok? Fica a dica aí, doutor Eduardo sabe, cirurgião vascular aqui, Tubarão Santa Catarina, um grande abraço a vocês, vamos tratar as varizes.